Na calçada ainda estava o que restou da árvore plantada por Lilian há menos de um ano. O pé de jambo foi cortado por um desconhecido, aparentemente sem motivo algum. O caso aconteceu no residencial Recreio Panorama, em Goiânia. Foi um sentimento de impotência, de ver aquilo ali, a gente sabe que depois eu vi que foi cortado, não sabemos nem ao porquê, então a gente ficou com um sentido de impotência e insegurança. Não foi a primeira vez que isso aconteceu? Não foi a primeira vez, foi a terceira vez. Câmeras de segurança de um vizinho gravaram o momento em que o homem chega perto da árvore. Ele anda de um lado para o outro e espera um carro se aproximar pela rua. Depois disso, se abaixa e com um facão na mão, corta a planta. Em seguida, ele corre em direção ao veículo, entra e vai embora. As imagens chamaram a atenção da Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA, que se sensibilizou com a história. Quase uma semana depois do ocorrido, uma equipe fez a doação de uma nova muda para a Lilian. O Disque Árvore foi um projeto da Prefeitura que começou em junho, com um plantio de mais de 5 mil árvores. E já tem aí um projeto para uma segunda edição, né, Armando? Explica para a gente o que fez com que vocês viessem até aqui hoje para fazer o plantio dessa árvore em específico. Com a ação de vandalismo que foi feita, a AMA se prontificou a refazer, a colocar uma nova muda no local, já trabalhando com as técnicas apropriadas para que essa árvore tenha uma alternativa maior de chegar à sua fase adulta, que é de colocar a abertura do berço no tamanho apropriado. Com a proteção do gradil, ela vai ter mais condições de evoluir, se transformar realmente numa árvore. Uma queixa também foi registrada sobre o corte criminoso da árvore. É um crime ambiental, passivo de multa, dentre outras sanções que podem ser enquadradas dentro das ações que foram cometidas, obviamente, e que as pessoas devem, sim, cada vez mais se preocupar com os plantios e também denunciar esses atos de vandalismo. Ao todo, mais de 11 mil árvores já foram plantadas na capital só este ano. Metade em áreas particulares e a outra parte em áreas públicas, como parques e praças. O Disque Árvore foi uma forma de incentivar os interessados pelas plantas e ajudar Goiânia a manter o título de uma das capitais mais arborizadas do país. A calçada da Lilian, depois de poucos minutos de serviço, voltou a ter mais vida. E uma coisa ela garante, não vai desistir de fazer a parte dela. Agora ela vai ser tão bem cuidada quanto a outra.